É o amor de Deus, Deus salva os homens baseado em Seu amor, em Seu amor por nós, o que motivou Deus a salvar o homem, ou o que motiva Deus salvar um pecador, é o Seu amor que Ele tem pelo pecador, isso deve nos constranger, porque Ele diz, Deus amou o mundo, porquê que para salvar Ele teve que amar? Porque mundo não fala de pessoas boas, fala de pessoas más, Ele não salvou anjinhos, Ele salvou víboras, fascínoras, homens maus como eu e você, Paulo diz que pode até ser que alguém o morra por alguém bom, mas Jesus morreu por maus, Ele amou gente má, Ele amou pessoas ruins, Ele amou pecadores, e a base da salvação é o Seu amor…